E aí, tranquilo? O Zucca aqui mais uma vez, se você não sabe. Oi, eu sou o Zucca, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha com o vovô, com a vovó, com o tio, com a titia e até com o seu cachorro. Ô louco, Zucca, por que é o cachorro? Porque vai com o seu cachorro daquele que tem Instagram, Facebook, YouTube, essas coisas, aproveita e escreve ele embaixo também, usa o perfil dele para fazer propaganda para nós e dá uma olhadinha também no nosso link do padrinho, porque lá você tem o clubinho de desconto do Zucca, clubinho de desconto que com o valor pitititinho você continua ajudando o canal a crescer e ainda sobra dinheiros para você comprar uma coxinha, uma coca e fazer uma poupança. Dá uma olhadinha na zuccaverso.com.br, que é a loja aqui do canal, que tem caneca, camiseta e tudo com temática de RPG lá, dá uma olhadinha que é bem legal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar lá com quem são e onde vivem falando sobre os dragões, a gente vai falar sobre o temível dragão branco, a morte gelada, te espera meu filho, vai gelar a sua bunda, tá com frio, bate a bunda no rio, é isso? Tá com calor, bate a bunda no tambor. É um negócio que eles falam aqui na cidade que eu mudei, quando você fala que tá com frio e com calor. Então como o dragão branco é do gelo, você vai tá com frio, bate a bunda no rio, lava a bunda no rio, é uma bosta assim. Tá, então olha só, deixa eu virar aqui para ficar melhor. Então hoje a gente vai falar aqui do dragão branco, que são os dragões menos inteligentes, só que não menos avarentos, não menos cruéis. Talvez eu ache que até seja um dos mais cruéis, justamente por ter menos inteligência em relação aos seus parentes cromáticos. O dragão branco, ele é um dragão, vamos dizer assim, mais primitivo, tá, mais cruel, como eu já falei 500 vezes. E ele é um dragão que ele é extremamente territorialista e é um dragão que ele não vai querer trocar muita ideia com o jogador. Porque aí até mesmo, se ele fizer algum acordo com os jogadores, os jogadores estão fodidos depois, porque ele vai matar os jogadores. Porque ele sabe que se os jogadores cumpriram a promessa, eles podem ser mais fortes do que ele. Ou inclusive estarem carregando itens mágicos que possam ser interessantes para a sua coleção, tá. Outra coisa, os dragões brancos montam, né, realizam, montam os seus covis em locais de dificílimo acesso. Geralmente cavernas em cima de montanhas, em picos gelados, onde eles vão dificultar de toda e qualquer maneira para que os jogadores alcancem, tá. Eles fecham e montam labirintos com paredes de gelo com espessura de 15, 20 centímetros, tá, e que tem uma CA bem alta, só que são suscetíveis a danos mágicos, principalmente fogo, tá. Outra coisa, eles também podem preparar armadilhas que levem avalanches ou desmoronamentos dos locais onde os jogadores vão passar, fazendo eles caírem em penhascos gelados e etc. Uma coisa muito legal que dragão branco faz ao longo dos corredores do seu covil, eles fazem paredes extremamente espessas de gelo, tá, onde os itens e inimigos anteriores estão congelados. Isso serve de aviso para que os jogadores se afastem. As presas deles, eles não vão comer lá tipo churrasquinho de aventureiro, não, é picolé de aventureiro. Eles vão congelar o aventureiro primeiro, tá, de modo que eles possam comer lá um picolé de anão depois, tá. Outra coisa que também pode acontecer é a sinergia deles com gigantes de gelo, porque muitas vezes alguns gigantes de gelo, para provar a força, vão atrás de dragões brancos, descem a porrada no dragão branco. Só que o dragão branco, apesar de ser extremamente cruel, ele não é tão burro quanto eu falei, porque se ele encontra uma criatura que é mais forte do que ele, ele pode fechar um acordo com a criatura ou simplesmente acabar meio que virando vassalo lá da criatura, né. Até onde possa interessar ele, até ele ter mais poder, alguma coisa assim, onde ele vai tentar reaver a liberdade dele e a moral dele de volta. Então, muitas vezes, o covil de um dragão branco pode ser também a casa de um gigante de gelo extremamente forte, tá, que meio que tem esse dragão como um pet ou como um aliado. Tem gente aí que provavelmente vai me xingar em relação a isso, tá. Mas é algo muito legal de estar sendo feito, às vezes, de um acordo entre os dois. Ou são duas criaturas extremamente poderosas que vivem em um conflito, mas quando interessa, podem estar vivendo, podem gerar alianças ali entre eles, tá. Cara, dragão de gelo é muito legal de ser utilizado. Eu utilizei um numa aventura, eu já até falei aqui, que ele acabou, era uma dragoa e ele acabou tendo um filho com um humano. E aí tinha um meio dragão que ele buscava vingança lá pela morte da mãe dele e ele culpava um vilarejo e não era. Os meus jogadores nunca descobriram porque aí todo mundo entrou na faculdade, eles entraram na faculdade e a gente parou de jogar, né. E aí, só que não tinha sido eles, tinha sido uma tribo de gigantes de gelo que seria a segunda parte lá da aventura que eu tava montando pra eles. Cara, dá pra fazer muita coisa legal. Dragão de gelo, cara, próximo ao covil, deixa bicho congelado, guerreiro congelado, não só dentro do corredor, como eu falei, mas por fora. Tempestades de gelo e nevasca próximo ao pico de onde ele mora, né, onde tá o covil dele, então já é um sinal que os jogadores podem ver aí pra tá encontrando. Mas é uma criatura que não vai poupar esforços pra destruir e devorar aí os jogadores, beleza? Então, fiquem ligados, galera, se vocês querem ver algum outro tipo de dragão, criatura, deixa aí nos comentários pra gente tá sempre trazendo vídeos aí. Vamos tentar trazer vídeos de RPG terça, quarta e quinta e vídeos de pintura e miniaturas na segunda e sexta ou dias alternados aí, beleza? Então, valeu, galera, muito obrigado, bons jogos, boa semana pra vocês, filhotos de uma goblin gorda e até mais!